Essa roupa? Por isso tá fedendo assim? É, não, não, comprei, acabei de tomar banho, comprei 4 camisas, 4 camisetas, 1 casaco e 2 bermudas por 120 reais. Olha o drop aí. Nossa, porém, você acha que ceda? Tem que tirar uma foto, agora você espera, seu trouxa. Olha lá ainda. Desumilde, nem me... É, eu fui cumprimentar, você tá bravo? Não, eu não tô mais participando da transmissão, não sou eu que falo mal de você, mas... Todo mundo vai falar mal da gente. Nas últimas vezes eu não tava. Tá tudo bem, Niko. Quando vocês perderam Valência, eu não tava, e quando vocês perderam Fulberti, eu não tava. Não tava, Nakao? Então não vai ganhar agora. Eu sei que você assiste, né? Você assiste a live de novo. Você viu que eu não tava lá? Quem tá falando mal, deixa ela lá. É foda, tá jogando tudo. Ah, eu não tô, eu não tô. Não vem brigar comigo. Caralho, que louco, briga tudo.